A gente já chegou? Não. O que? A gente já chegou? Ainda não. A gente já chegou? Não. Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir? Nada. Vamos ver Sessão da Tarde juntos. Lá tem várias histórias. Segura essa onda. Sessão da Tarde 50 anos. Filme pra assistir junto. Em março, uma programação especial.